Bom dia bandiosas, tô aqui de novo pra jogar Peace Death Claro, a parte 1 E aí depois tem que ter a parte 2, é claro né Bem, de hoje nós paramos O pessoal ainda fala a mesma coisa Né, acho que é a mesma coisa Vamos ir, o pessoal fala a mesma coisa, então Tudo bem, não tem problema Meu grau é a mais, é claro Hoje os outros Reapers notaram uma coisa engraçada E foi isso o que eu disse Tentando enviar seus habitantes demoníacos para o céu Lúcifer começou a... Ah, pera aí, a gente já não fez isso? Pera um pouquinho Pera Pera um pouquinho Preguiçoso o caramba, eu quero saber o que é isso Pera, não, pera, não tô no dia certo Eu sabia, tava no dia 2 Você sabia, Reaper, que uma pessoa média Tem até 5 litros de sangue? Alguns deles tem de qualquer forma A fim de não manchar o branco e puro céu Aqueles que estão cobertos com sangue devem ser enviados para o inferno Vamos começar Vamos dar no céu Vai pro inferno Vai pro inferno Vai pro céu No inferno, com certeza Esse aí não é sem dúvida É, só pra cá Vai pro inferno Vai pro céu Céu Poxa vida Ah, esse aí também Esse daqui Vai pra lá É, pode ir Eu acho que sim Acabei de esquecer a água Tá bom Seu marido foi pro inferno também Vai lá Vai pra lá Vai pra lá Meu Deus do céu Acho que vai pro céu Assim Poxa que eu mando pro inferno Caramba Quanto? O político, é claro Aê, tava bem feito Não tinha como ter dúvida com o político Vai pro inferno Hoje, estou fechado para todos Se a sua cabeça dói Isso significa que você ainda tem uma Realmente Ali, fresca É a mesma coisa Eu não conheço o cansaço Mas estou cansado Embora isso não possa ser Todo mundo tá cansado Até a morte, caramba É, aqui é só o guia Poxa, o elevador quebrou Ele será reparado imediatamente Mas apenas desta vez Se você cometer um erro Pela primeira vez Será perdoada Hum, não preciso 5 Chapéus e chapéus Chapéus e chapeleiras Salvam do frio E do vento Mas aqui chapéus Prejudicam nossas Decisões corretas Todos os que Vêm aqui Podem usar chapéus Para esconder chifres São parante do inferno Seu dia começa Vai pro céu Vai pro inferno Vai pro céu Vai pro céu É, esse aí também Vai pro inferno Deve ter alguma coisa pra fazer depois Já que deu pra ligar Ah, esse aí Que bom que ele Vai pro céu Que bom que ele já tinha uma arma Pra não ter Ah, esse aí vai Ah, tem arma Esse sim A arma Ah, tá bom Vai pra lá Vai pro inferno Ah, vai pro céu É, pro céu Ah, esse aí também Tem que me enganar Vai enganar outra pessoa É, meu mágico É, mágico Mas não tem a magia Pra ir pro céu, né Foda, né É, puli Eu acho que eles serão soldados Vai pro inferno também O corno Quando voltou da guerra Aprendi, sênior Que porcaria Meu salário é a mesma coisa Reaper Os cúmplices de guerra Enviaram Envelopes A todos os chefes de estado Eles contêm A invenção Testilense Mais Recente O vírus O vírus Poc Que Que se é inalado Transforma a vítima Em um Gatinho Você sabe O que acontecerá Se os presidentes Descontrolados Do Gatinho Pressionarem Os botões vermelhos Uma guerra mundial Milhões de mortes E a tremenda quantidade De trabalho Para mim E para você Não podemos deixar Isso acontecer Reaper Então sugiro Que você participe Comprando Os fios de lã Embibidos Em Cartnip Ou seja Erva De gato Maconha Para gato Para distrair Gatinhos Fedex Fedex Já concordou Em diálogo Tudo maravilhoso Certo Vou perder Com Eu vou ganhar Com guerra Ai que merda Ô merda Caralho Que que eu faço Agora Eu devia Caste Tá Tá bom Que plano Porcaria Amor Mas Eu não sei Tá Eu vou do lado Nunca duvidei De suas habilidades Super Se alguém quiser Comentar Eu vou falar Ah vai só No morte Ah vai só Na fome Só na Orcos E flechas Mas Adoras Não há nada Mais confiável Do que Um martelo Tem certeza? Eu acho que tem Conta de certeza Cada cliente Tem um Recurso A menos Não 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 acho que é melhor Não Eu tenho 15 Não Eu tenho 10 Escusa Casa Vitória É Vou ter que fazer isso Vamos lá Aprendi Sênior Reaper Reaper Hoje É um dos Dias Mais Sangrentos Há tanto Sangue Então Você deve Olhar Em todo Lugar Até mesmo Nos pés Possas de sangue Deixadas Pelos Pecadores São Sinal Claro De suas Más Intenções Então O inferno É o lugar Deles Vamos começar Além disso Prepare-se para Inesperados Inesperadas Catastrofes É o limite de tempo Você vai descobrir Mas tu é um desgraçado Hein Pelo amor de Deus Einstein pode ir Não é o Einstein Superman ou você morreu Se o Superman morreu Não temos esperança É político Não sei como foi por seu mestre Perdeu a orelha É pode ir para o céu Cabeludo Chifrudo Corno Ah não As personáticos Pode ir para o céu Pode ir para o inferno Pode ir para o inferno De qualquer jeito Pode ir para o céu Pode ir para o inferno Pode ir para o céu Carro vai para o inferno Eu não vou Eu não vou te manter Para o inferno Esse aí nem quis Escondê Boa Esse aí vai para o inferno Com certeza Bem Para o inferno Esse aí Esse aí Não sou de mundo Nem que ter dificuldade Dá para só apertar Para o inferno Bora Trabalho bem feito Hum Vamos clientes Sem ofensa Prefiro não ter Esses clientes Malucos Por aqui Hum A morte Está A fome Está na Está na 0 25 300 Acho que eu Devo melhorar Realmente A fome É guerra Cada cliente Tem um recurso a menos Influência adicional Para um cavaleiro Escolhido Eu não escolhi Ninguém Tipo Realmente Eu não escolhi Ninguém Então Isso vai funcionar Ou só vai tudo Para a morte Seu primeiro Fim de semana Embora você Trabalhe Nos fins de semana Hoje Hoje nós Temos uma Surpresa Para você Um dia Temático Use seu conhecimento Acumulado Cercado Pelos habitantes Do antigo Egito E faça seu trabalho Corretamente Vai em frente Esse aí Quer ir para o inferno Quer ir para o céu Esse aí Eu não sei nem Porque eu tive dúvida Esse aí também Abraão Pode ir Não sei quem tu é Esse aí não vai Ah Tá bom Abraão Tu já foi Tá bom Tá bom Vai logo Para o inferno Pode ir para o céu Pode ir Pode ir Tá tudo certo Eu não sei Tá estranho Tá indo para o céu Fica estranho Eu sempre fico Paranoico Quando eu tô indo Muito para o céu Ou muito para o inferno Deve ter alguma coisa Aí agora Fui para o inferno Agora Boa vez Tudo bem Sério Eu tô ficando Paranoico Caramba Eu tô achando Que tá muito estranho Tá vindo muito para o céu Eu atrapalho bem feito Perfeito Bem feito e perfeito Pronto A situação tá Aprendiz sênior Para Detetive Detetive Tá certo Novos clientes Abraão Do nada Oi Abraão Sei lá Foi alguém O nível É 30 segundos Mais longo Mas eu nem sei O limite Se você cometer Um erro Né Caramba Oitavo dia Sua Primeira Semana Acabou E como prêmio Nós abrimos O purgatório Na verdade Estava fechado Para reparos Por isso É apenas Uma coincidência Coincidência O nosso purgatório É para os pecadores Que perceberam Seus erros Em vida E agora em diante Se o sangue Sobre os pés De seu cliente Pode ser levado Como pecado Envio Cliente Para o purgatório Simbora Ó Eu quase esqueci Talvez você tenha notado As vezes Você tem mais Esculhos É a sua Intuição Se você enviar Clientes Sem manipulações Você conseguirá Uma escolha Adicional Vai pro inferno Vai pro inferno Acho que é pro céu É vai pro purgatório É Inferno Inferno Não tem nem dúvida Por céu Até agora Fico achando estranho Quando vem o cara Que me mandou Que me fez Ter que iniciar Aquela primeira parte Poxa Poxa Tchau Tchauzinho Tu também Eu nem te conheço Prigatório Poxa É Um Chifre Do Ó Cordo Eu falei Tanto Cordo Que eu acho Que até Tá normal Essa praia É Prigatório Inferno É Vai pro inferno Perno Você achou pro céu Esse aí Também Se for advogado Daí eu fico em dúvida Vai pro purgatório Esse aí também Não quis perder Uma loirinha Morreu no fim Caramba O cara Bem armado Até pra mim Conversar comigo Levante esse dedo Não Poxa 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 Caramba Trabalho Subirbo Trabalho Subirbo Reaper Eu sei que Você Que é Compaixão Ah Você sabe O que é Compaixão Eu disse Dedicar Um dia A crianças Sabidas Mas Vou passar O dia O dia Inteiro Da Academia Não sei Quanto De trabalhar No próximo Dia Para mim Remuneração E Honração Todos Do É Claro Eu Vou só Ganhar É Tá bem Vamos fazer Mais esse O cliente tem um recurso a menos Vamos fazer mais esse Nós fazemos de tudo para ajudar as criaturas na sua vida após a morte As pessoas acreditam que o sangue pode ser lavado apenas pelo sangue Mas vamos dar-lhes uma chance Se o sangue pode ser removido do cliente envio para o purgatório Vamos lá Tudo bem Bom dia Bom dia Brown Tá de boa Nem pensar Cartos Pararam o exército de mordas é o meu trabalho Não foi tão bem sucedido meu amigo Você não foi tão bem sucedido infelizmente Eu vou reparar É o seu chefe É o seu chefe Desculpa Eu disse Eu disse que era um personagem novo Vou ser esperto e treinado O suficiente para ajudar um novato pelo telefone Eu tava certo Mas é Sua responsabilidade De não parar O debate Você vai quebrar Tudo no processo Não decepcione Até logo Olá sou seu estagiário Foi me dito que posso recorrer a você E pedir ajuda Com um momento difícil E se tem um agora Aqui está a descrição Perdeu o interesse Que era um copo de café Não larga a arma Eu acho que deveria Não larga a arma Para o inferno Com certeza Pô Trump Você era cara de cenoura? É Tocou música Não tocou tão bem Negou né Algum dia O cliente está esperando Por minha decisão E estou esperando Sua ajuda E aqui está a descrição Apladiu Joga Pokémon Go Não larga a arma Não joga Joga Pokémon Go Claro Tá de boa Pode ir pra baixo Pô desgrilo Eu queria fim aqui Se alguém me lembrar o nome dele Eu não esqueci Eu não esqueci Eu não esqueci Eu não esqueci Tá bem Pode ir pro purgatório Purgatório também Trump também quer ir pro purgatório Cara Maluco Mas normal Pode ir pro inferno Pode ir pro céu Pode ir pro purgatório Tanto céu Purgatório Inferno Que Puxo grila Pode ir embora Vai pro inferno Pode ir pro céu Não sei Vai pro inferno Pro ferveiro Também Ah Por céu ainda pergunta Invasores não mostraram honra Tá bom Pronto Pronto amigo B mais B mais Não 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 B mais Não B mais Não B mais B mais Não Se você cometer um erro Pela primeira vez Eduardo Nível 15 segundos Mais Mongo Como Tá bom B mais De novo Tudo ajudar criaturas Dane-se meu amigo Não quero mais te ouvir Chefe Mandou aquele inútil Vim falar comigo Perdi a chance De conseguir um a mais Eu sei que ele tem dúvida Mas pelo amor de Deus Eu quero um a mais Quero ganhar bom Quero ganhar bem Vai pro inferno Tu também Lugatório Ah patrão Estava com medo Do seu cliente Estava com medo Do meu cliente Sério Descissão Chorou Triste Magro Pera Chorou Triste Magro Chorou Triste Magro Não Tipo Chorou Inferno Que que é Esse cara tá bem Esse cara Esse cara Trabalhou comigo Tem algum problema Na cabeça O que não é possível O cara De mente Foda-se Tá chorando Posso mandar pro inferno Tipo o cara morreu Posso mandar pro inferno Que você Ouça a vida Está a descrição Chorou Chorou Frangizou a testa Chifre gigante Deu Não Saudação Meu Deus do céu Magro Espera pelo Sol Frangiu a testa É Tá de boa Caramba Meu Deus do céu É a quarta vez Que que está a descrição Me mostrou E dê Oculto Mãos nos bolsos Não entende Não entende Onde está Por que que esse cara Quer mandar todo mundo Pro inferno Pro publicatório Esse cara Que é Não sabe O mínimo Tipo Que que Quem estão mandando Vim comigo aqui Tipo Poxa vida Contrataram O cara Mais Pretente Deixa pra lá O cara É pra aí Gente Pro inferno Lugatório Também está de arma É aí Trabalho bem feito A arma Tem que ser Tem que vir Ah Não sei Eu acho que o vídeo Já ficando por aqui No próximo vídeo Eu consigo Não Vou tentar Mais uma vez Mais uma vez Não Meu Deus do céu Tá Não vou Acabar um vídeo Sem chegar Sem chegar No ponto final A arma Vai pra puta Que pariu Vai pra puta Que pariu Você também Você nem pensou Em falar Ei Jesus Cristo Desculpa Meu Deus Um erro Significa falha Extremo Eu quero o extremo Se isso me der mais Se isso me der mais nota Eu quero o extremo agora Vamos ver né Dane-se Inferno A arma Inferno Não perdeu sangue Inferno Inferno Tá bem Fala Concordou Piedra Coçou o nariz Perdi um copo d'água Você é maluco Inferno Inferno Céu 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 Purgatório Inferno Céu Inferno 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 com certeza Inferno certeza FBI? Porra! A ideia do FBI? Maluco! Mas, mas, meu Deus do céu! Quanta gente vai pro inferno hoje! Pode ir pro céu também! Tô bem! Mágico, tu matou quem não deveria! Vai pro céu! Vai pro céu! Ai, meu Deus do céu! Problema! Disse que eu lá perdeu interesse muito animado! Não entendo tudo! Furgatório! Inferno! Meu Deus do céu! Eu não quero! Eu não quero! Não! Não! Pera aí! Foi mais! Olhou pra mim, enfriou até, perdi um cigarro! Meu Deus do céu! Esse cara odeia qualquer um! Ao ponto de posso mandar pro inferno! Toda hora! Esse cara só pergunta isso! Parece! Toda hora! Tipo! É o inferno! Pronto! 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 Inferno! Cidadão do inferno! Vamos ver! A mais! A mais! Meu senhor! Muito bem, gente! O vídeo vai ficando por aqui! Tá! Então, boa noite! Bandeossos! Se cuidem! Meu Deus do céu! Quanto! Tem que terminar o vídeo! A mais! Boa noite! Tchau! 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 Tchau!